Salve família, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer pra você a última atualização pra resolver esse problema aqui de liberar acesso ao Caixa Tem. Esse problema tá dando dor de cabeça pra muitas pessoas, isso devido a muitas atualizações que tá tendo no sistema operacional do Android. Então esse aplicativo do Caixa Tem, como vocês podem ver aqui o meu, ele não está atualizado e isso dá muito problema. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, acessa a aba de aplicativo do seu celular, a central de apps, e já clica na parte de atualização se não tiver. Depois que tiver atualizado, vocês precisam conferir a versão do aplicativo do Caixa Tem. Então tá instalado aqui, clicou aqui, aí tem a última atualização. A última atualização, dia 10 de dezembro de 2020, atualização versão 1.34.1. E aqui tem todas as novidades, tem todas as coisas que foram mudadas e atualizadas aqui, pessoal. E seguinte, pessoal, a gente só chegou até essa última atualização, que tem essa última solução do Caixa Tem pra liberação de acesso, por conta dos comentários que a galera deixa no vídeo. Então o que acontece? Essa solução que a gente chegou aqui é referente à maioria dos comentários que a gente conseguiu ler. Então é muito importante que se deu certo, pessoal, se você conseguir resolver o procedimento aqui por conta desse vídeo, já resolve tudo que tem pra resolver no aplicativo do Caixa Tem. Se deu errado, vocês vão fazer exatamente o seguinte, vocês vão colocar a marca do telefone de vocês e vão escrever aqui a parte que vocês pararam, ou o erro que tá dando, e deixa o like. Clica no botão like que a gente vai entender que o vídeo é relevante e vai conseguir dar prioridade pra resolução do problema desse vídeo, que vai ter bastante comentário. A gente vai conseguir dar uma filtrada e ver qual é a maioria dos modelos de aparelho e qual é a maioria dos problemas que o pessoal tá tendo, beleza? Esse aqui é específico da liberação de acesso, e essa resolução também funcionou pra alguns erros do CPF cadastrado em diversos celulares, que também tá acontecendo aí. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam o seguinte, se você vir aqui na configuração do seu aparelho e na parte de aplicativos, você precisa checar se o aplicativo seu do Caixa Tem, que é esse daqui, tá com todas as liberações, tá com todas as liberações e permissões concedidas. E isso daí é onde a maioria das pessoas estão errando. As pessoas estão falando, estão falando, planeta mágico, eu não tô conseguindo chegar no lugar X. Então eles não estão conseguindo entrar nessa parte de permissões, que aqui, dentro do aplicativos, Caixa Tem, Permissões, e liberar todas essas permissões. Depois que você libera todas as permissões do aplicativo, tem uma opção aqui do lado direito superior, que é os três pontinhos, pra você clicar em todas as permissões. Então procura aí, três pontinhos, ou a parte de configurações, isso vai variar de modelo pra modelo, de aparelho com aparelho de versão de Android, tá bom? Então clica em todas as permissões, e aí aqui você tem que checar, e aí você, e aqui nessa tela você tem que checar tudo, pra ver se tá tudo ok. Então, ó, ele tem todas as permissões pra modificar, pra ler conteúdo, ler contato, encontrar dispositivo, tirar foto, acessar localizações, gravar áudios, tudo, tudo tá permitido aqui, tá? Tem muitas pessoas que não estão conseguindo chegar nessas permissões. Então o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que voltar, entrar novamente nas configurações, e aí vocês vão ter que vir dentro das configurações, nessa parte de padrões aqui. Dentro de padrões, tem essa parte especial, que chama acesso especial. Isso é o maior solucionador de problemas, pessoal. Vocês têm que encontrar aí acesso especial. Pra quem não encontrar o acesso especial, nesse passo a passo aí que a gente tá fazendo, tem uma lupinha no canto direito aí, na maior parte é nos celulares da Samsung, Motorola e da Xiaomi, é aqui. E aí você escreve acesso especial. Dentro de acesso especial, vocês vão procurar aqui, acesso às notificações. E aí vocês vão ter que permitir, o caixa tem aqui total. Vamos desativar aqui, e fazer essa permissão. Não esquece, família, já se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações. É muito importante que você fique por dentro de todos os vídeos do canal. Aqui tem muito conteúdo bacana, e de qualidade, de diversos problemas tecnológicos resolvidos, tá? Lembrando, pessoal, são diversos problemas, e diversas soluções. Deu certo? Resolve tudo que tem pra resolver, e deu errado. E se não deu certo, coloca o modelo do telefone, e a parte onde você parou, a parte onde travou o processo, tá? Depois que você liberar a permissão aqui, total, do aplicativo do caixa tem, você não vai abrir o aplicativo ainda. Você vai fazer a intermédio de um outro aplicativo aqui, por meio do Google, que é o seguinte, você vai entrar no Google, na Play Store aí de vocês, e vai escrever o seguinte, Knox Security. Exatamente esse aplicativo. Essa é a última versão, que a gente vai instalar aqui, que é o que está dando compatibilidade, com essa liberação de acesso, do aplicativo do caixa tem, tá? Lembrando, pessoal, isso varia de modelo para modelo, de aparelho para aparelho, e de versão de Android. Então, fez a instalação do Knox Security, vamos clicar na parte de abrir o aplicativo. Lembra que ele vai pedir para ativar todas as permissões de armazenamento, você vai clicar em ativar. É muito importante essa parte, não clica em cancelar, clica em ativar, senão vai ter que fazer tudo de novo. Ele vai pedir a permissão do aplicativo, a gente vai permitir o aplicativo, e aí ele vai liberar o acesso ao aplicativo, tá? Ele nunca foi escaneado, a gente vai escanear a primeira vez aqui, e ele vai fazer uma varredura completa no nosso telefone. O que acontece? Às vezes tem algum arquivo duplicado, por isso que essa liberação de acesso às vezes acontece no aplicativo que a caixa tem. E tem muito relato de pessoas que está bloqueando o acesso por conta de atualização no Android, ou depois que liberou o Pix, ou depois de alguma instalação. Tem a publicidade aqui dele, né? Do aplicativo. A gente vai assistir rapidinho aqui, já vou pular, peraí. Eu pulei umas três publicidades aqui, tá? Porque é natural, por conta que é um aplicativo muito bom, que está sendo utilizado muito aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Limpeza de lixo. Foi encontrado no seu telefone um monte de spam cache e lixo em anúncio. E lixo de anúncio. E você pode liberar mais espaço após a limpeza. A gente vai limpar agora a parte de limpeza também. E aí, quando fizer isso, a gente vai conseguir fazer o seguinte, ó, a gente vai liberar o OnePlus cache, a gente vai liberar o cache do sistema, e limpar todos os lixos de pasta vazia, e de caches aqui, tá? E, ó, permissões para limpeza do cache de sistema. Ativar. A gente vai ter que ativar a permissãozinha. Vamos clicar aqui na permissão para poder fazer a ativação do Nox Security. Nox Security desativado o serviço. A gente vai vir em serviço aqui e ativar para ele poder limpar aqui geral, pessoal. Limpar os lixos. Beleza, ó, fechei todas as publicidades. É normal ter muitas publicidades nesse aplicativo, porque é um aplicativo que está em alta. O aplicativo mais recente, tá? Esses vão voltar para a tela inicial aqui do seu navegador, e vão abrir agora o acesso ao Caixa Tem. É muito importante que você siga esse passo a passo certinho aí, e se deu certo, já resolve tudo que tem para resolver, que a gente nunca sabe quando que vai travar novamente essa liberação de acesso, tá bom? Galera, o meu está funcionando normalmente, por isso que eu não vou dar continuidade. Não esquece de deixar o like aí para a gente entender que o vídeo é relevante, e conseguir dar uma prioridade aí nos comentários, beleza? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!